Vamos começar aqui com os goleiros, estamos aqui com o César, já conhecido de Paranavaí, mas está hoje aqui no elenco do ACP. Expectativa, César, de vestir a camisa do ACP. Expectativa muito boa, retornando aqui para o Paranavaí, um projeto muito bom que foi apresentado. Espero a gente fazer um grande campanha e buscar o acesso com vermelhinho nesse ano de 2015. Bom, falando do César, o César volta muito mais experiente, né César? Mas fiquei quatro anos fora, né? Naquela época que eu andei na minha primeira passagem para o Paranavaí foi em 2011, tinha 17 anos, já estou com 21, 22. Quatro anos fora, de bastante experiência, jogou um clubinho de cancha, joguei bastante, três, quatro clubes aí diferentes. Deu para dar uma rodagem para poder ajudar o Paranavaí no ano de 2015. Além de estar jogando em clubes diferentes, em estados diferentes, né? Brasília, São Paulo, isso faz com que o jogador realmente pegue detalhes que de repente você não aproveita só aqui, né? A gente pega detalhes de cada competição, né? Cada competição é um nível diferente, cada competição tem jogadores de estilos diferentes. A gente peguei em Brasília um campeonato totalmente diferente do Paranaense, que eu tinha encontrado aqui quando saí do Paranavaí, passei para o Lucianorte. Era uma mesma base, mas joguei a Série D também, campeonato diferente, jogadores diferentes. Pessoal para Brasília, um campeonato totalmente diferente, totalmente outro clima, outra visão de jogo, pois em São Paulo foi um campeonato muito mais forte, um torneio de mais competitividade, de grandes, de boas equipes, equipes de porte nível nacional, de nível de Série A. Fizemos boas campanhas, espero repetir aqui no Paranavaí nesse ano de 2015 também. Dá para falar dessa briga aí entre vocês aí ou é cedo ainda? Ainda é cedo, a gente se apresentou ontem, mas já deu para ver qualidade nos dois goleiros também, nos três goleiros. Abriu muito sadia, a gente já é companheiro, o Jefferson aí foi companheiro do Juliano, que é muito amigo nosso aqui da cidade, o Luan a gente está conhecendo agora, mas sabe que são boas pessoas e vamos pegar o detalhe de cada um e um ajudar o outro para evoluir cada vez mais. Certo, boa sorte, boa jornada aqui, Certo. Obrigado, tchau, um abraço para todos. Obrigado.